O que Jesus chega, o negócio é diferente Quando Jesus chega, entra pra mudar o curso da história Apagando o passado de derrota e as perdões de dor Quando Jesus chega, muda todo o ambiente O mundo grita a glória e o sucesso da frente A arte da arena, cada vida que morreu Quando Jesus chega, vem e me requece o quanto a ti sou Jesus chegou no meio do deserto e fez a multiplicação Ele chegou no meio do deserto e fez a multiplicação Ele chegou no meio do deserto e fez a centralidade Ele chegou no meio do deserto e fez a filteredação Ele chegou no meio do deserto e fez o måste aثر Ele chegou no meio do deserto e fez a força da força Ele chegou no meio do deserto e fez a força da força Eh, desde o próximo Ferro o livro Paulo Tomó lhe fala, cuenta com a música Aleluia, Deus! Amém! Aleluia, Deus! Amém! 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 Amém!